Eu já disse e repito, é incrível como War of Y, eles conseguem me fazer eu me apaixonar por um personagem e daqui 5 minutos eu odiar esse personagem e daqui 10 minutos eu amo esse personagem novamente. Gente, esse episódio, ele foi uma loucura. Opa, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar do episódio 12 de War of Y. Gente, esse episódio, ele foi muito louco e foi um plot twist assim que pirou a minha cabeça. Eu gritei assistindo esse episódio, foi um episódio complicado porque trouxe várias emoções pra mim. Eu fiquei com raiva de Pic sim, tô com um pouquinho de raiva dele e assim gente, eu não sei o que sentir. Eu não sei se eu vou gostar de Pic, não sei se eu vou gostar da história dele, porque por mais que ele esteja fazendo tudo aquilo pra ajudar a família dele, Gente, ele foi meio babaquinha ali, viu? E eu tô me simpatizando com a ti, gente, pra vocês terem noção. Eu tô gostando do a ti ali na história. Então assim, Pic, vamos dar uma reviravolta aí, porque eu quero gostar de você, meu querido. Eu quero me simpatizar aí com você. Me simpatizei em alguns momentos? Obviamente, me simpatizei muito contigo. Mas no momento aí, eu não tô curtindo muito suas atitudes aí não, viu? Mas antes de eu começar esse review, eu peço que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações pra você ser notificado quando lançar um vídeo novo aqui no canal. E se você puder contribuir aqui com o meu conteúdo, me mande um pix, meu pix aparecendo aí na tela. Qualquer valor que você me mandar vai me ajudar bastante. Um real, você já me ajuda muito. E tem um botãozinho aqui, valeu, clicando no botãozinho valeu. É como se fosse super chat, você seleciona aí o valor e você me ajuda aqui com o canal. E é uma outra forma aí de você contribuir, me ajudando a criar novos conteúdos aqui pra vocês. Enfim, chega de delongas, vamos falar de War of War, episódio 12, porque tem muita coisa aí pra falar pra vocês. Esse episódio aconteceu muitas e muitas coisas e ele tá cheio de camadas. O episódio começa com uma retrospectiva ali das coisas que aconteceram no episódio passado. E a gente vê ali o Pic machucando o pé, dizendo que ele machucou porque ele tava se esforçando muito ali nos ensaios. E a gente vê que o público, eles estão simpatizando com o Pic, mas ao mesmo tempo tem outras pessoas achando que ele tá mentindo também. Tem algumas pessoas ali falando que é tudo roteirizado, tem algumas pessoas jogando culpa na produção. O povo tá dividido, tem fãs e tem haters, obviamente né, porque a internet é assim, fãs e haters. E a gente vê ali o Ati e o outro cara ali da equipe dele, eles estão apoiando o Pic ali. Mas depois que a ceninha acaba, porque tudo que ele tava fazendo ali era um VT, eles saem, o Ati mais o outro cara. E o Ati comenta ali com ele, hum, eu acho que o Pic fez isso aí, foi cena, viu? Eu acho que ele fez isso só pra chamar atenção, você tá vendo como os números dele tá subindo? Então, acho que isso aí foi tudo uma ceninha que ele fez aí pra gente. E aí o outro cara fica, será? Eu acho que ele não seria capaz de fazer isso. Então ele acaba plantando ali uma pulga atrás da orelha do cara e o cara fica, meu Deus, será que é real? Só que aí, gente, no estilo de uma novela mexicana, tem uma pessoa escutando a conversa deles, né? E quem tá escutando? O Kla. O Kla, ele escuta tudo e aí ele vai querer tirar a prova, né? Ele chega ali perto de Pic, ele sobe em cima dele ali, fica tentando beijar ali pra fazer uma cena pro Pic forçar ali o pé dele pra ele ver se ele tá com dor ou não. E o que acontece? Gente, como num plot twist, eu com dó do Pic no último episódio, era tudo mentira, gente. Ele tava fingindo, gente, 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 era tudo mentira de Pic. Dá um Oscar pra esse cara, igual demos o Oscar ali pra Bill, gente. Porque, gente, ele tava fingindo. É formado na mesma escola de Bill, a mesma escola de fingimentos. Ele tava fingindo tudo. E aí o Kla, ele fica olhando aquilo, ele fala Você tava fingindo pra todo mundo? Eu vou contar pra Jill. Então ele sai ali e fala que vai contar pra Jill. Só que quando ele chega, ele chega numa sala totalmente escura e o Jill não tá lá. Era mentira. E aí o Kla, ele chega ali e fala pra ele que ele admira isso que ele fez. E ele vai o ajudar a manter essa mentira. Porque ele inventou uma coisa ali muito grande. E se eles quiserem chegar ali no final juntos, ele vai ter que ajudar ele a manter toda essa fachada deles. Porque o que ele fez é algo grave. E se alguém descobrir, ele é eliminado do programa. Então a gente vê ali o Kla, ele se juntando ali com o Pic pra eles fazerem uma estratégia pra essa mentira não vazar. Neste momento, gente, eu tava com muita raiva do Pic. Porque ele me fez o de trouxa. Eu tava acreditando tudo nele ali, sabe? E eu fiquei com dó do A-T. Eu tava com dó do cara. Porque o A-T, ele em determinado momento, ele também tava se sentindo meio culpado. Só que aí depois, o A-T, ele dá a volta por cima. E ele não se sente mais culpado porque ele descobre tudo. A gente vai chegar nesse momento ainda. E aí a equipe, eles estão ali conversando com o Jill. E fala pra ele que eles estão com medo do Pic participar ali da dança. E ele acabar se machucando mais ainda. Então eles acham melhor eles não participarem disso. Só que aí o Jill, ele fala, olha, a gente vai mudar os passos aí. E vocês vão poder fazer a dança. Só que aí eles já ficam. Mas vai ser muito arriscado. Porque a gente vai perder pra outra equipe. Então fica toda uma coisa ali. Porque não tem uma solução. O cara tá machucado. Como eles vão fazer? Vai forçar ele ali a dançar? Ele vai machucar mais ainda? Se eles mudarem o passo, eles vão perder. Então, o que decide? O Pic fala ali pra eles que ele consegue. Que ele vai chegar lá. Ele vai dançar. Que não precisa mudar os passos. E o Pic fala, olha, se você não consegue, meu filho. É melhor você falar que você não consegue. Não tente forçar. Eu admiro o seu esforço. Mas não force tanto. Porque isso pode ser perigoso. Mas o Pic, ele decide que ele vai dançar sim. Então como o Clá, agora ele tá apoiando o Pic ali em toda essa mentira. Tá de noite ali, eles estão ensaiando. Mas, gente, eles não são nada discretos, né? Se eles estão inventando uma mentira. E eles não querem que ninguém vê eles. Eles vão pra um lugar fechado ali. Pra ninguém ver que eles estão mentindo. E o Pic tá bem ali dançando. Tá conseguindo firmar o pé no chão. Só que, na verdade, gente. Eles vão pro lugar mais aberto da casa. Onde dá pra todo mundo te ver você dançando. E ver que você tá mentindo. E eles ficam ali ensaiando. O Clá ajudando o Pic. Eles ficam ali ensaiando dançando. E, obviamente, alguém vê eles. E a gente descobre que quem vê é o Korn. E o Pic acaba vendo ali uma sombra. E ele vê que tem gente olhando eles. Na hora que ele percebe que tem alguém vendo que ele tá mentindo. Ele começa a mentir novamente ali. Fingindo que tá com dor. Gente, eles são muito burros. Como eles vão pro lugar mais aberto da casa. Pra eles ensaiarem. Sendo que eles têm um estúdio. Pra eles ensaiarem. Onde é tudo fechado. Onde ninguém vai ver eles. Eles vão pro lugar mais aberto que tem na casa. Pra eles ficarem lá dançando. Gente, eles são muito idiotas. É muita burrice, véi. Eu sei que é uma solução ali do roteiro. De tentar, da fotografia. De tentar fazer uma fotografia bonita. Mas é uma decisão burra de roteiro, sabe? Então, isso aí eu não vou passar pano para o Orphi. Não. Acho que isso aí foi um erro bem grave aí da história. Eu acho que eles não deveriam ter feito isso. E aí, chega o dia da apresentação. As duas equipes se apresentam ali. A equipe do Clá, eles apresentam uma dança bem ali. Yo! Yeah! Uhul! E a dança dos meninos faz uma dancinha. Hum, eu sou tão fofinho, muito bonitinho. E aí, obviamente, tem as votações ali. As equipes, os fãs ficam votando ali pra ver quem que vai ganhar. Mas quando a equipe de Pique termina ali de dançar, o que que o Pique faz? Ele tá sentindo muita dor. Ele finge que tá sentindo muita dor. Ele cai ali no chão. E aí, vem todo mundo ali em socorro dele. E o Clá fala, você tá criando uma cena muito grande, meu filho. Para com isso. Mas o Pique continua ali fingindo, fingindo, fingindo. E na hora que eles vão receber o resultado ali de quem ganhou, ele vem de cadeira de rodas. Mas nem com toda essa cena que o Pique fez, eles ganham. Eles acabam perdendo. E a equipe que ganha é a equipe de Clá. E quem recebe o prêmio maior ali de destaque da semana é o Clá. Mas o Pique não ficou pra trás, gente. A cena dele acabou funcionando. E o que que acontece? Ele recebe um prêmio ali, tipo um prêmio de mérito, por ele ter lutado de melhor lutador. Olha como deu certo a cena dele. Eles elegeram ele ali porque ele se esforçou bastante. E mesmo com dor, ele conseguiu fazer a apresentação dele. Gente, o Pique, ele conseguiu o que ele queria, né? Destaque. Mas tem aquilo, né, gente? Mentira tem perna curta. E quando eles estão saindo ali do estúdio, onde aconteceu a live, a apresentação. O Achi chega ali e fala pro Pique que ele vai ter que fazer um check-up pra ver ali como que tá o pé dele. E aí o Pique e o Clá, eles ficam, meu Deus, e agora? O que que a gente faz? Mas, acaba que o Pique, ele tava machucado de verdade. E o Achi, ele fica chocado com essa informação. Porque ele se lembra o que que aconteceu na noite anterior. Lembra que o Korn tinha visto o Pique lá na janela? Não era o Korn que tinha visto o Pique. Quem viu o Pique foi o Achi. Ele tinha encontrado o Korn ali na escada, porque ele tava muito preocupado com a apresentação do dia anterior. Mas aí quando o Korn sobe, ele olha ali pela janela e ele vê o Pique ali fingindo junto com o Clá. Então ele fica assim, uai, o que que aconteceu? Ele tava super bem ali no dia anterior. Como que o médico dá um laudo ali, falando que ele tá bem, que não aconteceu nada ali com ele? E fica esse mistério pairando no ar. E ele chega ali pro Pique e fala, tenha mais cuidado na próxima semana. E aí, gente, fica um climão ali. O Pique, ele fica super apreensivo. Mas, mesmo assim, ele e o Clá, eles vão lá pro terraço e eles começam a conversar ali. E aí o Clá, ele pergunta o que que aconteceu. Como que o médico, ele deu um laudo ali, falando que tinha machucado o pé de verdade. E aí a gente descobre, gente. O Pique, depois que ele conversou ali com o Clá. E o Clá falou que a mentira dele poderia ser descoberta facilmente. O que ele fez? Ele começou a dar chutes no armário ali. E ele machucou o pé de verdade, gente. Pra fazer ficar mais verídico. E aí ele fala que, no sucesso, você tem que fazer tudo pra conseguir vender alguma imagem ali no programa. E, gente, isso fica tão bizarro. É muito bizarro isso. Porque você vê a realidade de reality shows e você percebe que é muito isso, né? Principalmente que a gente tá vendo aí um reality que tá no ar. Eu não tô acompanhando. Mas as notícias que a gente vê aí no Twitter. Gente do céu, assim, bizarro. Bizarro. E aí o Clá fala pra ele, olha, eu tenho uma forma da gente conseguir mais atenção aí do público. E aí o Pic fala, então, qual seria essa forma? E o Clá pega, puxa ele ali e os dois começam a se beijar. Só que aí, o Pic, ele acha que tá rolando o sentimento ali. E o que ele faz? Ele vai colocar a língua. Só que aí na hora que ele vai colocando a linguinha ali, o que o Clá faz? Ele se afasta. Ele se assusta daquela situação. Ele fica, opa, acho que não era isso que eu queria dizer pra você, viu? E aí, depois da noite, a gente tem ali o Clá na cama. E, obviamente, ele tinha algum sentimentozinho ali pelo Pic. A gente vê em todos os outros episódios que alguma coisa tinha rolado ali entre os dois. E os dois, com certeza, tem algum passado. Algum sentimento rola ali entre eles. Mas a cena ali que ele fez com o Pic era algo de mentira. Mas ele ainda continua pensando naquele beijo. E ele tá dormindo ali. Ele começa a pensar no beijo que ele deu no Pic ali. E ele não consegue dormir. Ele não consegue pegar no sono. Então, ele vai sorrateiramente até o quarto de Pic. Ele chega ali, começa a beijar. E os dois acabam se pegando ali na cama. Só que o mais bizarro, gente, é quando dá o zoom out. O que que acontece? O Ati e o outro cara ali da equipe, eles também estão na cama. Eu fiquei... Meu Deus, não é possível que isso tá acontecendo. Mas não é possível mesmo, gente. Porque isso era apenas um sonho de Clá. No outro dia, ele acorda ali. Ele tá abraçado com outro colega ali do quarto dele. E ele tava tudo sonhando. Tava tudo imaginando essa coisa aí. Ele não chegou ali no Pic. Que ele não tava abraçado ali com ele. A cena do terraço aconteceu de verdade. Mas ele não foi ali no quarto de Pic durante a noite. Então, fiquem tranquilos que isso não rolou. Pelo menos, né? Porque eu ia achar muito bizarro acontecer ali. Imagina, gente. Você tá deitado numa cama e tem uma pessoa ali do seu lado. Bizarro. Muito bizarro isso. Só que aí, mais tarde, a gente vê que a relação de Clá e Pic... Ela fica uma relação ali meio conturbada. Os dois não tão muito bem ali juntos. Eles não conseguem se olhar. Eles não conseguem conversar. Não conseguem se comunicar. O Clá até chega ali a conversar um pouco com o Pic. Mas o Pic, ele não tá nem aí. Ele ficou meio decepcionado ali. Porque o Clá, ele acabou se afastando ali do beijo dele, sabe? E aí, o produtor, ele chega ali na sala. E ele fala para Clá e Pic se arrumarem. Porque os produtores decidiram que só eles vão participar do jogo. Sabe aquele jogo que tem durante o domingo? Onde tem uma mulher que apresenta? Então, só o Pic e o Clá que vai participar. Porque eles querem forçar ali o fandom deles. Só que aí, os outros ficam assim. Uai, a gente também quer participar do jogo. E eles começam ali a protestar junto com o cara ali. Falar, a gente quer participar. A gente quer participar do jogo de domingo. E aí, ele fala assim. Tudo bem. Eu vou deixar vocês participarem desse jogo. E aí, eles vão participar ali do jogo. Só que esse jogo é um jogo em dupla. O que vai ser? Sabe aquela dança da laranja? Que você coloca laranja assim na testa. E você tem que ficar dançando com a pessoa? É mais ou menos isso. Eles vão colocar uma bolinha assim na testa. E eles vão tentar andar ali juntos. Eles têm que estar numa sintonia. E eles têm que pegar uma bandeirinha ali. Que tá com a apresentadora. E, obviamente, o Pic e o Clá. Eles acabam ganhando. E eles acabam fazendo uma cena ali. Porque o Clá, ele pega o Pic no colo. E aí, fica ali um clima entre os dois. E os dois acabam ganhando. Mas, só tem um vencedor. Pra conseguir ali a vantagem na próxima prova. E aí, eles vão ter que jogar Twister. E aí, enquanto eles estão jogando Twister ali. Ficam umas olhadas ali de Clá e Pic. E também, na hora que eles estavam fazendo ali. A prova ali com a bolinha. Eles também ficavam num olhar, assim. Um olhar super tenso. Eles não conseguiam olhar ali nos olhos um do outro. O Pic, na verdade, não conseguia olhar nos olhos de Clá. E aí, o jogo do Twister. Acaba que o Clá, ele fica super tenso ali. E quem ganha é o Pic. E o Pic, ele tem uma vantagem na próxima prova. Guardem essa informação. E aí, depois de tudo isso. O Clá, ele tá puto ali com o Pic. Porque o Pic tá o evitando. E ele vai lá conversar com o Pic. Pergunta. Por que você tá me evitando? Você não precisa me evitar. A gente tem que fazer uma prova aí. A próxima prova é em dupla. E como a gente vai fazer uma prova em dupla. Se você tá me evitando tanto. E aí, o Pic, ele acaba ignorando ali o Clá. Ele sai. Deixa ele ali falando sozinho. E a gente descobre agora. Que a prova que eles vão fazer. A próxima prova. Eles vão ter que preparar uma canção. Um dueto. Eles vão ter que cantar ali em dupla. E eles vão ter que apresentar. E eles até reforçam. Escolham muito bem aí os seus pares. Por quê? Quando você escolher esse par. Esse par aí vai ser o fandom de vocês. Vocês vão estar formando um chip aí. Então, escolham com muita cautela. E qual é a vantagem de Pic, gente? A vantagem dele é que ele pode escolher a dupla dele. E todo mundo tá achando que ele vai escolher ali o Clá. Só que o Ati, ele já coloca assim. Se eu fosse o Pic, eu escolheria a pessoa que canta melhor. Então, assim. Ele vai ter que escolher ali uma pessoa que canta bem com ele. Pra formar ali o dueto. Então, todo mundo tá super apreensivo. Porque eles acham que essa é uma vantagem muito boa. Porque pode ser que se o Pic escolhe qualquer pessoa a não ser o Clá. Ele vai estar pegando uma dupla de outra pessoa ali. E pode ser que atrapalhe o jogo para outra pessoa. E todos ficam apreensivos. E o episódio acaba. Sem a gente saber quem que o Pic escolheu. Mas tem nas prévias. E nas prévias, a gente vê ali várias cenas. Onde mostra o Pic, ele cantando com o Clá. E o Pic, ele cantando com o Korn. E aí a gente não sabe. Será que ele escolheu o Korn? Ou será que ele escolheu o Clá? A gente vai ter que descobrir isso só no próximo episódio. E a gente também vê ali. O Pic, ele tá super triste. Porque os fãs, eles estão tacando muito hate ali nele. E parece que ninguém dá valor nele. E aí o Clá fala pra ele que ele sim dá valor para o Pic. Eu tô muito apreensivo para o próximo episódio. Tem algo aí que eu não falei pra vocês no último review. Mas durante aí todo episódio. A gente vê o grupo dos produtores. E eles ficam conversando ali. E a gente percebe que os produtores, eles estão vendo tudo. E os produtores, eles viram o beijo de Clá e Pic. Eles sabem que os dois se beijaram ali. Então, o quanto esses produtores, eles estão vendo tudo que tá acontecendo aí. Será que eles sabem que o Pic está fingindo? E eles estão, tipo, passando o paninho ali pra eles. Porque tá vendo que a audiência tá subindo? Então assim, gente. Tem muita coisa acontecendo aí. Eu quero saber muito o que vai acontecer no próximo episódio. Esse episódio, ele me deu muitas contradições. Porque ao mesmo tempo que eu gostava de Pic. Que ao mesmo tempo eu começava a odiar ele. Eu sei que ele tá com raiva de Clá. Porque o Clá ali, na verdade, o disse que queria o beijar ali. Pra ele tentar ir fazer uma cena. Mas ele achou que tinha um sentimento ali e não tinha. E ele ficou com raiva ali do Clá não estar correspondendo aos sentimentos dele. Porque tudo indicava que ele tinha sentimentos ali por ele. Todas as vezes que ele chegava ali. O flertava com ele. Mas, ao mesmo tempo, eu fico com um pouco de raiva dele, sabe? Porque eu não sei. O Pic, toda essa questão dele aí. De ele ter forçado essas coisas. Ao mesmo tempo, ele acaba sendo uma pessoa boa. Só que ao mesmo tempo, ele também se torna uma pessoa ruim. Ele é tipo um anti-herói, sabe? Você gosta e você não gosta dele. Então eu admiro muito a série. Por eles terem construído um personagem, assim, pra gente. Porque nas outras séries que a gente tinha aí, a gente tinha o Pan. Que ele era tipo um anti-herói também. Que a gente acaba simpatizando com ele ali no final. Que a gente via que ele era um babaca. Só que tinha toda uma questão ali por trás. De ter a Picun ali com ele. A gente tinha o Bill. O Bill, ele acabou sendo um anti-herói também. Mas ele acabou se vingando ali das pessoas. E qual é a motivação do Pic? A motivação dele é só levar ali um futuro ali pra mãe dele e pro pai dele. Mas ele tá riscando muito. Por quê? Se ele tá riscando toda a reputação dele. Ele mentindo dessa forma. Se ele for exposto, gente. Acabou pra ele. Acabou pra família dele. Ele pode ter a carreira dele ali arruinada. Então tem muitas questões aí. Eu não sei se o Pic, ele tá indo pra um lado bom. Eu também tô com raiva de Kla, tá? Eu acho que o Kla, às vezes, ele é um personagem irritante. Eu não sinto verdade nele. Eu não sei o que eu sinto ali por Kla. Eu não consigo sentir uma empatia por esse casal ainda. Eu não sei o que eu sinto por eles. Eu espero que no próximo episódio a gente consiga sentir mais verdade ali. Eu achava que esse seria o melhor arco. Mas até agora eu não tô curtindo muito. Pra mim, o melhor arco ainda continua sendo de Pan e Not. Mas vamos ver aí o que vai acontecer nos próximos episódios de War of Y. Quero saber a teoria de vocês. O que vocês estão achando dessa história. Comente aí embaixo que eu vou estar dando uma curtida no seu comentário. E quero saber várias teorias que vocês têm aí para os nossos personagens. Quero saber se vocês estão gostando do Pic. Quero saber se vocês estão gostando do Kla. Quero saber se vocês odeiam o A.T. Se vocês acham que ele é um vilão bom aí pra história. Eu não acho que o A.T. ele seja um vilão, tá? Eu acho que ele tá tentando conquistar o espaço dele ali. Ele é injustiçado igual a Shar-Pei pra mim. Pra mim, ele é a Shar-Pei ali do Y-Idle. Pra mim, é isso. Enfim, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Falei muito aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado do meu review. Se vocês gostaram, deixa muito like nesse vídeo. Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho de notificações pra você ser notificado que eu vou lançar um vídeo novo aqui no canal. Eu não sei se vocês notaram, mas nesse vídeo eu coloquei menos inserts. Por quê? Eu levei um strike no vídeo, gente. Porque eu coloquei inserts em um vídeo aí. E aí, a empresa foi lá e me deu um strike. Então, eu vou começar a colocar menos inserts nos vídeos. Então, me desculpem que não tem como eu colocar várias imagens aí da série pra vocês. Vou colocar menos, porque eu não posso perder esse canal. Pelo amor de Deus. Enfim, gente. É isso. Se você quiser continuar apoiando o meu conteúdo, me mande um Pix. Se o meu Pix precisa ir na tela. E também tem um botãozinho valeu aqui. Se vocês puderem mandar o valeu, vai me ajudar bastante. Um beijo no coração de vocês. Se vocês chegaram até aqui, comente. Hashtag não sei o que tá acontecendo. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho